Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Dados de pesquisa do DataSus analisados pelo IPEL mostram que em 10 anos cresceu em 23% o número de homicídios por porte de arma de fogo em residências. E para falar sobre as conclusões da análise desses dados, hoje recebemos a advogada Luciana Guimarães, que é diretora do Instituto Soldapaz, doutora Luciana, obrigada. E a primeira questão é uma questão que intriga, porque grande parte das pessoas acredita que a arma de fogo mais protege do que em casa trazer risco de homicídio ou mesmo de suicídio, como essa pesquisa mostra. Por que as pessoas confiam tanto na arma de fogo, embora há tanto tempo aqui no Brasil se combata ter dentro de casa a arma de fogo? É, Maria Lídia, acho que esses dados sempre revelam muitas questões de fundo para além do que eles dizem em si mesmo. Acho que tem uma falência, de alguma maneira, do Estado, é disso que a gente também está conversando. Quer dizer, as pessoas deixam de acreditar de que estejam protegidas pelo Estado e passa por uma lógica do cada um por si, salve-se quem puder. E às vezes a arma de fogo parece um elemento que está dentro dessa perspectiva do vamos lá, vamos me defender sozinho, privadamente, já que eu não consigo ter confiança no poder público. Acho que tem essa perspectiva. Mas é importante a gente chamar atenção para esses dados de que esse não é um bom caminho, isso não tem trazido resultados. Nós temos, essa pesquisa mostra dados consistentes que comprovem que quem tem arma de fogo dentro de casa está mais exposto aos riscos de homicídio, a risco de suicídio. É, o que eu acho que esses dados demonstram são, em 10% do total dos homicídios acontecidos com arma de fogo, você está falando de armas dentro de casa. Então, é um volume bastante grande, né? É claro, você ter uma arma de fogo à mão, a tendência é que você esteja correndo muito mais riscos de se envolver em alguma situação de cometer um homicídio, né? Então, você, uma briga, quando a gente olha também o perfil dos homicídios no Brasil e você vê que parte deles, parte significativa deles, são por pessoas que se conhecem, sem histórico criminal, que por um motivo fútil, etc. O acesso à arma de fogo num contexto como esse transforma uma discussão numa tragédia como é o homicídio. Agora, doutora Luciana, tem gente que precisa da arma de fogo até por uma questão profissional, né? Os policiais, seguranças, juízes, promotores. Então, há profissões, e todos, com porte de arma. Como é que essas pessoas devem agir para que as suas famílias não fiquem expostas? Porque, afinal, uma coisa que é um instrumento de trabalho, nem sempre você toma muitos cuidados. Pode deixar em cima de um móvel, pode deixar por ali. Com certeza. E por isso que é muito importante, né? Acho que essa é uma recomendação que todo mundo que trabalha com segurança pública também fica num mantra repetindo, é Quem tem que ter uma arma de fogo em casa por conta do trabalho, tem que guardá-la, a gente fala em cofre, é trancado, né? É uma coisa de você poder garantir que ela só vá ser usada da porta da casa para fora e não da porta de casa para dentro, né? Essa sensação de que a gente pode estar mais seguro com a arma de fogo, não é real. O elemento surpresa sempre está do outro lado. E a pessoa deve manter em segredo que ela tem a arma de fogo? Ou ela deve, sim, comunicar à família e esclarecer, digamos, sobre os riscos, né? Sobre o perigo do manuseio da arma de fogo? E aqui a própria família fica exposta, todo mundo fica sabendo. Eu sou muito favorável a que se diga, né? Que eu acho que criar uma mitificação em cima, esconder, sempre acho que é um problema. Mas também sem supervalorizar, acho que essa é a medida, né? Dizer que existe e, enfim, que isso tem seus cuidados e que também não tem que ficar se trazendo isso como uma grande questão. Acho que tudo é uma medida certa, né? Mas principalmente esse cuidado de cofre trancado, quando você é um profissional que usa essa arma de fogo no trabalho, portanto não tem como deixar de ter uma arma de fogo em casa. E no Brasil é fácil comprar arma de fogo, comparado com outros países, chega lá na casa de armas e compra facilmente? É, acho que toda a tentativa do Estatuto do Desarmamento era de criar um controle rígido, né? Não tem como você ser contra um controle rígido sobre um objeto, né? Que pode matar uma outra pessoa. E acho que a gente precisa avançar muito. Quando a gente fala, né, que 23% em 10 anos se aumentou em 23% as mortes dentro de casa com arma de fogo, a hora que a gente olha o total de homicídios por arma de fogo do Brasil, também cresceu 20%, né? Então, você tem 50 mil homicídios no Brasil por ano, desses 36 mil são cometidos com armas de fogo, né? E desses 36 mil, 10% dentro das residências. Então, acho que no fundo o que a gente está falando é, não está funcionando bem um controle da arma de fogo, porque a gente continua matando muito com arma de fogo no Brasil. Isso está para além também de achar que é uma questão de entrega voluntária de arma. A gente precisa cobrar, de novo, as autoridades públicas para um bom controle de arma de fogo. Isso significa as polícias militares tirarem armas de fogo ilegal de circulação, significa a Polícia Federal fazer o controle que tem que fazer sobre as empresas de segurança privada, isso significa controlar a fronteira, né? É isso que a gente precisa de uma boa política pública de controle de arma de fogo. A última questão é sobre esse crime da Brasilândia, em que uma família de PMs, pai, mãe, depois o menino se suicidou e avó e tia-avó também foram assassinadas. Os pais eram profissionais que tinham porte de arma, precisavam da arma. É exagero falar que esse crime pode ter acontecido porque havia arma de fogo dentro de casa? Claro, quer dizer, acho que não é exagero, mas acho que não é o único elemento, né? Claro, quer dizer, se não tivesse uma arma de fogo, talvez essa tragédia não tivesse acontecido, né? Agora, não dá para dizer que é só porque tinha uma arma de fogo em casa. Tem uma enorme quantidade de policiais, militares, civis que têm arma de fogo e nem por isso a gente escuta cotidianamente histórias como essa, né? Então, esse sempre é um elemento a mais de risco e tragédias como essa poderiam ter sido evitadas, mas eu não acredito que esse é o único elemento. Muito obrigada, doutora Luciana. Uma boa noite. Imagina. Imagina.